Salve galera, estamos de volta com um novo vídeo. Novo vídeo no canal Super Team, Super Team. Voltamos com o novo vídeo aqui de Magic Rush. Magic Rush, é. Voltamos pessoal, para mostrar um dos melhores quests. Melhores quests de Magic Rush, que é qual? Casas Mágicas ou Jogo da Vida. Você que vai colocar o nome aí, por quê? Porque o jogo é igualzinho um jogo da vida. Aquele tabuleiro de lançar dados, andar casinhas e ter as missões, ter as missões. Como assim ter as missões? Aqui é Magic Rush Super Team. Como é que a gente faz? De início, vamos formar um time. Na verdade serão três equipes, dentro de cada jogador. Você precisa estar em uma guild e entrar ali na opção Casas Mágicas, que acontece todas as terça-feiras. Ok. Está disponível? Então pode participar. Lógico que pode. Dê um zoom no mapa. Se vocês olharem bem, eu saio do castelo vermelho. Meus adversários são o castelo azul e castelo verde. Parece então que são só três adversários? Não. São três castelos. Porém, cada castelo vai ser sua guild. A minha, no caso, é a Troia, que eu estou dando um zoom aqui em cima e vou mostrar já já para vocês. Dentro de cada guild, cada clã, vai ter uma disputa interna. Como assim? Os melhores colocados no geral, nos dez melhores com mais pontuações no geral, vão ser beneficiados. Vão ganhar outros bônus. Os que chegarem primeiro, as guilds que chegarem primeiro também vão ganhar prêmio. Então é uma disputa entre guild? Ok, é. É uma disputa entre jogadores da própria guild e de outros jogadores? Também é. É bacana? Lógico que é. Um jogo totalmente diferente dos quests que aparecem em Magic Rush. Cada casa no estágio é uma recompensa. No caso, eu acabei de logar, acabei de dar uma volta no mapa. Ganho 80 pontos pela completa. E agora eu vou, com vocês, ajudar a narrar aí a minha aventura pelo Casas Mágicas de Magic Rush. Vão lá. Vou apresentar detalhadamente, ok? Vou deixar uma coisa bem simples. Dei uma volta no castelo, no mapa, vou me tornar capitão e ganho habilidade de capitão. Bacana, né? Tô com a Lufia. A Lufia, ela aparece aqui porque eu posso escolher o avatar entre os heróis. Continuo lançando o dado. São 36 chances de início. Ainda tenho 20. E sempre vai carregar até 12, até acabar o evento. O evento inicia na terça-feira e termina lá pela sexta-feira, ó. Na virada, né? De sexta pra sábado. Bastante tempo aí pra poder participar desse quest. Vão lá. Lanço dados. Sempre serão dois dados que vão cair na tela. Posso escolher uma das duas opções. Por exemplo, no caso que saiu aqui 6 e 1, andei 6 casas. Vai ter a opção itens. Como assim, Superchimp, opções de item? Eu posso parar em tal casa. Por exemplo, olha agora. Vou me teletransportar até esse local. Se vocês perceberem, ó. A minha pontuação. Sou segundo colocado. 284. E nessa casa não tem nada demais, ó. Não ganhei ponto nenhum. Vou me teletransportar até esse local que vai me dar um item. Já vai mudar, ó. Tem uma cartazinha no chão. Ganhei minha velocidade, ó. Use e mova-se de uma a seis casas. Eu vou mover seis cards. Seis casas a mais. Vou ganhar outro card. Porque eu parei justamente, ó. Aonde tem um card no chão. Tô ganhando mais dois pontos de um item que eu acabei de usar. E ganho outro item, ó. Use e receba de um a três turnos. Muito bom. Vamos lá. Vamos rodar o dado. Cinco. Vou andar mais casas. Por quê? Vou ganhar a casa. Vou ganhar o item. E mais dois pontos, ó. Cada andada de casa, mais dois pontos. Somou. 294. Já tenho. Eu posso ocupar esse lugar? Não posso. Posso usar o item de recuperar. E posso usar, ó. De receber mais um a três turnos. Recebi um turno. Não foi bom, né? Mas tá bom. Lanço o dado. Cinco casas. Vou parar em cima. Em cima de uma runa. Como assim? Você vai ganhar essa runa? Vou. Vai equipar lá no herói, ó. Runa da tartaruga. Rola mais o dado. Quatro. Vou parar aqui justamente de novo, ó. Em cima do item. Dei a volta, ó. Passei no castelo azul. Mais 20 pontos. Mais dois por cada casa. E o item azul. Outro item. Opa, muito bom. Quando eu estiver em uma casa vazia, eu posso usar aquele item. E vai me dar um presente. De novo, outro item, ó. Andei mais seis casas. Ganho 12 pontos. E recebo outro item. Vou usar de novo, ó. Seis casas. Vou parar na quinta. Que é porque? Na quinta casa vai me dar um item, ó. Se eu parasse na sexta, ia ser outros 500. Não ia receber nada de item. Posso usar. E eu mover mais seis casas. Porém, não usarei, ó. Vou parar onde? Em cima do meu castelo. Olha o que vai acontecer. A minha pontuação. Não estou ganhando mais, né? H-C-U-O. É o primeiro do meu clã. Ganhei mais 80 pontos. E dei outra volta. Posso continuar? Vamos lá, então. Quatro. Ó, aqui eu ganho 20. E aqui eu ganho mais três casas, ó. Por que que eu vou andar mais três casas? Porque em cima desse lote vai ter mais uma seta indicando. Ande mais três casas. Vou andar e vou ganhar 10 pontos ali, ó. Doze dados. Meus doze últimos aqui, ó. Caso eu deixe algum dos meus heróis, alguma equipe minha, lembrando que eu tenho três equipes, eu deixo ela alocada naquele local, quando passar algum adversário, ele vai ter que pagar um pedágio ou enfrentar meu adversário, caso alguém pare nessa casa. Olha só. Agora eu vou mover, mover aqui até um local que não tem nada. Pego o meu item de presente e ganho 20 de restauração. Por quê? O local, ó. Ele ganhou... Todos que eram vazios ganham o presente. Uso o item de locomover sem jogar dados e ganho outro card. Lógico. É um jogo de tabuleiro, parece que é um jogo da vida, mas tem que usar a estratégia, senão... Vamos lá. Mais dois pontos agora. Durante doze turnos. Ó, vou andar seis lá no final. Por quê? Vou ganhar doze pontos. Ó, dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Mais o item que vai ser adquirido agora. Opa, esse eu não tenho não. Vingança. Usado automaticamente. Após morrer, o poder do seu assassino cai 20%. Isso é uma maldição, na verdade. Não é uma vingança, ó. Quem for me enfrentar com alguma tropa minha já vai saber se ganhar de mim. Vai ganhar uma maldição aí, ó. Pro seu exército. Tá vendo ali? Era uma tropa minha, ó. Ganhei mais dez pontos. Dei uma volta. Vou ocupar. Outra casa ocupada minha, ó. Tá ok? Bora lá, então. Vou jogar esse dado. Já tenho duas casas ocupadas. Tô comovendo até aqui, ó. Mais vinte pontos. Três. Vou parar justamente em cima do castelo do adversário, ó. Mais vinte pontos. Mais dois no turno. Vinte e dois. Eu posso atacar aqui? Posso. Porém, ó. Tá vendo que tem um alvo no adversário? Eles estão ainda protegidos. Nem saíram do castelo, né? Estão protegidos. Deixa eles saírem que a gente pega eles. Ok. Só pra tirar a dúvida. Posso atacar? Posso. Tem o elmo deles no chão. Azul. Quinze deles aqui, ó. Vou jogar o dado. Um. Mais dez pontos. Doze, na verdade, né? Pode ter um nada que usar aqui, ó. Mais dado. Vamos lá. Vou dar a volta. Vou parar em cima da runa porque é uma runa, né? A gente não pode deixar de lado. Seis cento e sessenta. Vou me tornar líder aqui do meu... Da minha guild. Vou passar o primeiro. Olha lá. Já passei. E vou parar em cima daqui, ó. Do bombardeio. Esse bombardeio, ele é muito bom. Vai causar dano em adversário. Porém, como... Como não tem ninguém no cenário ainda, então não vai fazer muito efeito, ó. Opa. É pra mostrar mesmo, então. Bora lá. Um. Paro. Ó. Vou dar um bombardeio. Bombardear aqui. Se tivesse algum adversário ali, o aliado, levaria dano. Cinco, opa. Vou dar mais uma andada. E vamos terminar. Estamos terminando o nosso vídeo aqui, ó. E o modo casas mágicas de Magic Rush. Espero que deu, tenha dado pra dar uma clareada aí, ó. Pra ter tirado umas dúvidas de vocês. Como é que funciona, né? Porque parece difícil, mas não é. Só parece complicado, mas não é. Jogo bacana. Quest divertido. E aberto aí, ó. De terça-feira, pessoal. Terça-feira tá aberto, ó. Portanto, se gostaram do vídeo. Se foi aproveitoso. Deu pra tirar algum aproveito. Deixe seu like no vídeo. Quer deixar um comentário? Quer tirar sua dúvida? Deixe o comentário aí que logo, logo estamos respondendo. É isso aí. Vamos lá participar do Casas Mágicas. E valeu, pessoal. Logo, logo estamos com vídeo novo. Valeu. Obrigado. Fui. Fui. Fui.